Pessoal, não tem criatividade mesmo não, viu? Só porque a caçamba do carrinho de mão pegou, ele deu uma mancada no meio do tempo, deixou o ferro de tomar de conta, bagunça, a caçamba tá aí. Ia jogar fora o pneuzinho. Ora, mas onde é que uma roda dessa daqui não dá pra ganhar dinheiro? Eu sei muito bem como é que eu vou fazer, viu? Se a gente tiver criatividade, a gente ganha dinheiro bem facinho. É assim que o pessoal faz e ganha, porque que a gente não pode fazer também? Eu lembro da época que eu morava com o pai, que essas coisas assim, Vem enquanto eu arrumava um extra, viu? Isso aqui dá, ó, o pneuzinho tá bonzinho, olha. Do jeito que tá aqui, dá uma restauradazinha, fica novo de novo. Ó, dá pra ganhar uma nota com isso aqui. O que você vai falar com isso aí? Onde é que você arrumou isso aí? Isso aqui é porque um colega, né, ele tinha uma carroça, aí ele pegou, deu uma mancada com ela no meio do sol, tomando chove e tudo, aí ele ferrujou a bichinha, aquela caçambinha dela, aí o pneu tá bonzinho, ele jogou fora. Agora tu virou a lixeira, foi? É, não, amor, é porque quando eu morava com a mamãe, eu pegava, o que que eu fazia? Ah, mas essas coisas assim, de jeito aqui eu dou uma desamassadazinha, lixo bem lixaduzinho, eu passo uma tintazinha, o pneu tá semi novo, ó. Aí eu pego e passo o negócio e deixei ele bem escurrinho. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Agora você não tá morando com a sua mãe. Não é saber ganhar dinheiro, Sara. Eu peguei e dei 10 reais nisso aqui. Eu restauro. Vira e sai só sempre pra ficar acumulando muturo aqui. É, não, Sara, eu consento. Já não bota aquela lata ali, ó. Faz efeito. Pronto, tá aqui, ó. Eu uso a tita. Eu posso sair dizendo que vai arrumar a cervejinha e fica aí. Eu uso o restante dessa tita pra pintar por aqui assim, ó. Pô, deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. Se eu pegar, eu vejo isso aí, jogar daqui, não tem esse quintal aqui em qualquer lugar que seja por aí, vai voltar pro lixo. E se tu for buscar, eu te deixo no lixo junto com isso aí. Pô, faz o seguinte, eu vou deixar aqui aqui. Vai não. Vai não. Depois eu... Aqui você não deixa não. Se você... Então você passa o quê? Bota no lixo. Não foi no lixo que você pegou e saiu? Não, no lixo eu não boto não. Não foi no lixo que você pegou e saiu? Pode colocar isso aqui. Bota. Eu vou pensar depois. Não era lá que você pegava e deixava seus muturos? Pô, então vá. Porque aqui eu não quero saber de multura aqui em casa. Nossa, é só restaurar que a gente ganha um dinheiro com isso aqui. Restaurar esse cabo de vassoura aqui na tua cabeça. Tu quer? Ou nas tuas costas? A cama já tá boa, viu? Se sair pra estar, se não tinha ido pro lixo. E vai fazer a minha frente com isso aqui. Porque tu tá enchendo aqui, ó. Eu varrendo aqui, tu enchendo isso aqui. Fico de terra de novo. Irresponsável. Cadê aquele pincel que tinha enganchado? Vim por aqui assim na telha, cadê? Quer um pincel bom? Eu pego sua cabeça pra me esfregar e sair. Não quero saber cadê o pincel que tá... Eu já sei de pincel, filho. Eu quero que tu suma na minha frente com isso aqui. É isso que eu quero. É só o que me faltava agora trazendo lixo pra dentro de casa. Ah, baixa da égua mesmo, rapaz. Não, baixa tanto de multura que tem aqui pra... É que ele arruma e deixa acumulado por aí. Tu vai pegar isso aqui. Qualquer dia que eu me zangar, eu vou pegar e rodar um geral nisso aqui e jogar tudo fofo. É besteira. A mulher não entende, não. Aposto que o meu pincel que tinha ali, ela jogou fora. Com certeza jogou. Agora, eu pego, vou prezar do pincel. Se eu quiser, vou ter que comprar. Ou seja, é uns cinco reais um pincel. Acaba que vai diminuindo o meu lucro do pneu. A mulher não entende, não, cara. Toda vez que eu arrumo essas coisas assim, se eu deixar ali, ela joga fora. E agora, eu vou mexer onde nele? Vou ter que arrumar umas folhas de lixo que tá lá dentro. Eu vou mexer aqui mesmo. Vou desmontar, vou ajeitar aqui mesmo. Perder esse dinheiro fácil, eu também não vou, não.